Olha que ideia excelente para você aumentar a sua renda, isso mesmo, através da primícia, claro, o melhor da moda praia e também o melhor da moda íntima. Você encontra aqui o sistema de consignação, então você pega os produtos na loja, tá? Não vai comprar, vai pegar e vai revender. Aí é o seguinte, olha, você pode ter lucro, comissão aí de até 40%, o que você não vende devolve para a loja. Pensa nisso, vale a pena, viu? Ó, e tem muitos descontos, promoções incríveis. Aqui, ó, moda praia, tudo com 40% de desconto à vista. Olha quantos biquinis aqui, ó, saídas de praia também. Vamos para o outro lado, o que eu quero mostrar? Tem bastante coisa para mostrar aqui, olha. Maiôs também, tudo com 40% de desconto à vista. Excelente, é para você correr, aproveitar, realmente tem muita qualidade e você vai presentear muito bem e sempre ter roupa nova, moda íntima, moda praia. Vem cá, ó, tem mais também. Aqui muitas sungas, 40%, continua, hein? E, ó, vem cá. Aqui também, ó, tem outra promoção incrível que eu falo já para você. Tem calcinhas de microfibra, também tule, renda. Você compra uma e ganha outra no mesmo valor. Gostou, né? Então, continuo falando aqui agora para a criançada. Olha, moda praia também, biquíni infantil, 40% de desconto à vista. Aí você pensa, e sunga infantil? Tem? Tem também, ó, 40% de desconto à vista. Então, aproveita e vem para cá. Agora, pijaminhas, muitas opções de liga net, ó, com 30% de desconto à vista. Independente disso tudo que eu mostrei e falei, a loja toda com 10% de desconto à vista. É para você correr, aproveitar, é promoção. Então, olha, tudo isso aqui na Primícia. Benjamin 1579 no centro de Piracicaba. Vem!